Então vamos lá, vamos falar de uma novidade que está chegando amanhã. Aliás, não é amanhã não, perdão, porque amanhã é sábado, hoje é sexta-feira. Novidade que está chegando na semana que vem, que são atualizações do PIX. As modalidades de saque e troco entram em vigor a partir já de segunda-feira. Vamos ver. O Banco Central publicou nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União, a alteração no funcionamento do PIX, que passa agora a ter as modalidades PIX-saque e PIX-troco. As novas opções foram aprovadas em setembro deste ano e entram em vigor na próxima segunda-feira. Segundo o UBC, a oferta dos dois novos produtos aos usuários da ferramenta é opcional. A decisão final é dos estabelecimentos comerciais, empresas proprietárias de redes de autoatendimento e das instituições financeiras. O PIX-saque vai permitir que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saques em qualquer ponto que ofertar o serviço. Para ter acesso ao dinheiro em espécie, o cliente vai fazer um PIX para o agente de saque a partir da leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador do serviço. Em seguida, o estabelecimento entrega o valor em mãos. Já o PIX-troco, como o próprio nome diz, vai permitir que o consumidor passe um valor a mais pelo produto e pegue o troco em dinheiro. Isso vai valer para qualquer estabelecimento comercial. O limite máximo das transações do PIX-saque e do PIX-troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno, entre 8 da noite e 6 da manhã. O Banco Central acredita que a oferta dos serviços vai diminuir os custos dos estabelecimentos com gestão de numerário, como aqueles relacionados à segurança e aos depósitos, além de possibilitar que os estabelecimentos ganhem mais visibilidade para produtos e serviços. Temos uma novidade super bacana, pois é, e temos que comunicar a vocês. Além de ser a melhor fonte de informações sobre ciência e tecnologia, o Olhar Digital fechou uma parceria com a Karspersk. Vocês lembram que eu falei que teríamos novidades vindo por aí? Pois é, fechamos uma parceria com a Karspersk para oferecer a melhor proteção para vocês, como pessoa física e também para você que tem a sua empresa. É muito bacana. Vocês vão conhecer agora como deixar todos os seus dispositivos em segurança. Acompanhe. Nós escolhemos a Karspersk, líder em segurança digital, para oferecer um serviço de proteção total para você e para a sua empresa. O antivírus da Karspersk protege celulares, tablets e computadores. E é muito fácil contratar. O caminho começa na nossa homepage, no link OD Segurança. A partir daí, você tem todas as informações necessárias para escolher o plano que preferir. Se você quer proteger os dispositivos pessoais, clique na aba Pessoal. Aqui você escolhe se quer a proteção para 1, 3, 5 ou 10 dispositivos, para pagamento mensal. Os preços começam com apenas R$ 3,90 por mês. E se você quiser bons descontos, clique aqui para ver os planos anuais. O desconto pode chegar a 30%. Agora, se você procura por proteção avançada para a sua empresa, é só clicar na aba Empresas. Aqui você protege todas as suas redes, inclusive o Wi-Fi, e todos os dispositivos dos seus funcionários. As opções são para 3, 5 e 10 aparelhos. E também é possível escolher entre os planos mensais e anuais, que oferecem descontos de até 30%. Depois de escolher a opção desejada, é só clicar em Assinar agora e preencher o cadastro. O pagamento pode ser realizado com cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Hipercard. E pronto! Logo após a compra, você recebe um e-mail com o link para download do antivírus e também o código de ativação para começar a usar o seu aplicativo de segurança imediatamente. É bom lembrar que durante a vigência da sua assinatura, seja pessoal ou para a sua empresa, seu antivírus vai ser atualizado automaticamente, sempre que houver atualizações. Ou seja, você não vai precisar se preocupar com mais nada. Sua segurança vai estar sempre em dia. O Olhar Digital e a Kaspersky querem que todos tenham segurança total no mundo virtual. Seja na hora de navegar na internet, nas redes sociais, na hora de usar aplicativos como WhatsApp e Instagram, seja na hora de fazer compras online. Segurança Digital virou questão de sobrevivência. E o Olhar Digital Segurança está aqui para garantir a sua tranquilidade. Simples assim. Simples assim mesmo. E aí, gostaram pessoal? Deixa eu até mostrar aqui na nossa homepage onde vocês encontram. Está aqui, olha, na nossa barra. Está aqui, Olhar Digital Segurança. E vocês clicam aqui no pessoal, por exemplo, ou empresarial. E aí você já tem todas as informações para fazer a sua assinatura. Depois deem uma olhada e também aproveitem esse momento de Black Friday e garantam a segurança dos seus dispositivos.